Se você ainda não conhece a história de Quarta Asa, chegou o momento. Estou pronto! E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Eu vou te contar toda a história sem spoilers e te explicar o porquê você precisa conhecer essa história de fantasia com romance. Te contar se vale a pena ou não comprar esse livro que a gente sabe que tá caro aí em todo lugar, né? Se você já leu Quarta Asa e quer ver as minhas reações com spoilers, eu já tenho um vlog de leitura aqui no canal que eu vou deixar no card aqui em cima e também na descrição pra vocês. Então, se inscreve, deixa o seu like e me segue nas redes sociais porque eu posto bastante coisa por lá também. Eu confesso que eu tô, tipo, muito naquela vibe de querer gravar o vídeo com o microfone na mão o tempo inteiro. O TikTok tá transformando a gente nesse vício. Toda hora aqui falando um negocinho, puxando aqui um negocinho, tomando uma xicrinha de café. Não dá, né, pra eu falar no canal desse jeito. Barbaridade. Quarta Asa é o primeiro livro da série da Rebecca Yarros, que promete ser finalizada no quinto livro. A gente já tem dois volumes em inglês e o terceiro vai ser lançado em 2025. Sendo eles, Fourth Wings, que é Quarta Asa, Iron Flame e o terceiro, Onyx Storm. E a gente já sabe que o segundo livro, Iron Flame, vai ser lançado pela editora Planeta Minotauro no segundo semestre. Ou seja, agora em julho, ó, já fica de olho lá no Instagram da Planeta Minotauro. Tudo bom, Planeta? Tô aqui disponível. Se vocês quiserem mandar um vídeo pra mim, fiquem assim à vontade. A casa é de vocês. Au! No Brasil, como vocês sabem, a gente só tem publicado Quarta Asa em português, né? Que é essa versão... Opa! Essa é a versão aqui em capa dura e a gente tem uma versão naquela capa normalzinha também. Lá fora, essa série é conhecida como Empyrean, que traduzido pro português é algo como Empirio, que significa Morada dos Deuses ou Céu. E a série conquistou muitos fãs e não é à toa, né, gente? A gente até tem um Instagram de Fourth Wings, com várias pessoas trazendo memes e tals, bem numa vibe parecida com o Instagram de Acotar Brasil, que é super famoso, né? Por conta dos livros da Sarah J. Maes, e esse livro ficou muito famoso lá na Gringa, justamente pelo motivo de que ele tem uma vibe muito parecida com os livros da Sarah J. Maes. Ele é claramente um livro de romance com fantasia, ou de fantasia com romance. Eu acho que é mais de fantasia com romance, porque ele tem mais uma parte de fantasia e o romance é meio que em segundo plano, mas é importante também. Bem parecido com Sarah J. Maes, gente. E a Rebeca Yarros, ela construiu um universo icônico e muito bem estruturado. É intenso, cheio de mistérios, tem ali uma hierarquia, tem acontecimentos passados no contexto histórico da série que fazem total sentido. E vão dando, assim, um significado maior para os acontecidos, para os desacontecimentos. Mas o que aconteceu com esse livro que talvez ele não deu aquela hypada que ele merecia aqui no Brasil? Bom, ele foi lançado pela Planeta Minotauro no ano passado, começo desse ano, se eu não me engano. Eles trouxeram o livro para cá em um preço muito exorbitante. A gente já sabe que os livros são caros hoje em dia no Brasil, mas esse livro aqui, ele estava muito acima do preço que os livros costumam ter. Geralmente, um livro da Sarah J. Maes, ele é lançado geralmente por R$99,90 no máximo, assim, no máximo estourando. Geralmente, ele baixa por R$89,90, uma coisa assim. E esse da Rebeca Yarros, o normal, sem ser capa dura, estava R$99,90. Esse daqui, capa dura, estava cerca de R$179,90 para comprar um livro que vinha com um pôster do mapa e um marca página. Nada muito além disso. Então, realmente, algumas pessoas deixaram de comprar justamente por conta do preço. Eu já digo para vocês que esse preço atualmente abaixou bastante. Esse que estava R$79,90 agora está R$109,90. Ainda é caro, mas assim, abaixou bastante. E o normal, que estava R$99,90, ele está R$74,50 agora. Caso seja a ideia de comprar, talvez seja bom, inclusive. Eu não sei que dia que sai esse vídeo, mas vai ter o Prime Day, que vai ser no dia 16 a 21 de julho. Então, provavelmente, esses livros vão estar com um preço bem bom. Então, se quiser aproveitar, esse é o momento. Mas, hoje eu quero mostrar para vocês como eu fiquei triste com esse acontecimento, porque Quarta Asa é realmente um livro muito bom, justamente para quem gosta de romance e fantasia. É daqueles livros de você passar a noite lendo, de você não conseguir parar de ler, de você precisar de respostas, de se envolver com os personagens. É aquele romance intenso, aquela coisa gostosa. Que todo fã de Sarah J. Maes e Leigh Bardugo gostam. Hoje, vocês vão saber o porquê vale a pena comprar esse livro. Primeiro, um breve contexto para a gente já entrar nesse mundinho de Quarta Asa. Ah, eu quero falar uma coisa antes. Eu tenho essa versão linda capa dura. Ela é maravilhosa, eu não troco ela por nada. Mas, se você está decidindo, se você quer comprar, se você está, assim, se perguntando, putz, eu quero gastar o menos possível, mas eu queria a capa dura, porque ela é mais bonita, não sei o quê. Eu sugiro que vocês comprem a capa normal. Não tem tanta coisa de diferença, os brindes não são a mais, sabe? Não tem desenhos, o máximo que tem é um dragãozinho, assim, no início dos capítulos. Eu não acho que compensa tanto essa capa dura, sabe? O máximo que tem é isso aqui. E os mapas, assim, sabe? Mas, enfim, não acho que tem necessidade. Bom, vamos para o contexto da história, contextualizar tudo para vocês, porque se tem uma coisa que eu gosto, é quando o universo tem uma estrutura boa. Porque daí você tem que explicar o negócio, daí você tem que explicar outro, tem muita coisa para explicar. Ótimo, adoro. Nós estamos em Navarro, um distrito ali de um país que é o continente. inteiro lá. Essa parte, inclusive, não é muito bem explicada no livro, mas eu acho que é porque ele é uma introdução. Depois a gente vai ver um pouco mais, porque daí ele abrange mais depois no final. A gente está mais precisamente em Bagiati, onde fica o Instituto Militar Bagiati, que é o IMB. É justamente nesse instituto que vai acontecer a nossa história. Inclusive, a gente tem um mapa dele aqui, que mostra todos os lugares. O salão principal, a ala acadêmica, o ato dos dragões, a divisão hospitalar, o campanário. Todos os lugares onde ficam os cadetes, que estudam para cada parte, assim, cada profissão que eles vão ser designados depois. Eu ainda não estou 100% dentro de tudo isso. Eu sei basicamente mais sobre o IMB, que é o Instituto Militar. E o mundo, eu ainda não estou muito familiarizada, mas é porque ele não aparece tanto, tanto, tanto nesse primeiro livro. Então, eu acho que nos próximos a gente vai ter uma coisa mais aprofundada. Sabe aquele negócio da ponta do iceberg? Esse livro aqui é a ponta do iceberg. Eu tenho certeza que os próximos vão aprofundando mais, e aí a gente vai ver um universo que, ó, tira o porrada em bomba. Os jovens de Navarre e de Bagiati, quando eles completam 20 anos, eles precisam fazer uma prova. Eles se preparam, até os seus 20 anos, eles se preparam para estudar nessa academia militar. E quando eles completam 20 anos, eles vão para os testes que vão dizer se eles estão aptos para ingressar na escola militar, né? Tem alguns que vão para a área de escriba, que é para a área dos arquivos. Tem outros que vão para a área hospitalar, que eles vão estudar sobre magia, né? Sobre cura. E tem os cadetes, que eles passam pelo parapeito. Que é basicamente uma montanha, né? Uma ponte que liga dois lugares. E eles têm que passar por esse lugar que é super estreito. E quem conseguir chegar do outro lado, vai sim conseguir ingressar na escola militar de cadetes, que vão ser cavaleiros, né? Que são aqueles soldados que são vinculados a um dragão no final de todo o estudo, quando chega lá o momento da ceifa. E aí, eles vão ser vinculados ao dragão, que vai ser o dragão deles para o resto da vida. Então, eles vão se vincular no dragão, e aí tem várias coisas que eu ainda vou explicar da parte da magia. Mas, enfim, eles precisam passar por essa provinha para virar cadetes. E esses cadetes, os militares que servem como cavaleiros ali, eles protegem em base de arte do ataque dos grifos. Que são da armada violenta de Poromiel. Poromiel é um lugar próximo de Navai. Lá em Poromiel tem os grifos e os soldados, e aqui em Navai tem os cadetes e os dragões. Os grifos também se vinculam a eles, igual os dragões, só que a gente não tem muitas informações sobre isso, porque a gente não tem contato com Poromiel, sabe? Então, é tipo, só informações dos dragões mesmo. E aí, a gente conhece a nossa personagem principal, que é a Violet Surengale. Ela passou a vida inteira estudando para ser uma escriba. Que é para trabalhar nos arquivos, anotar as informações, trazer informações de bases próximas, para poder formar as estratégias de guerra e tudo mais. E o pai dela também era escriba, mas ele faleceu há uns dois anos. Então, ele passou a vida inteira ajudando a Violet a estudar para isso, porque ela era a mais miudinha, a mais mirradinha da família. Então, ela preferia também ficar nos arquivos. Enquanto a mãe dela, a general Surengale, ela era uma das maiores cavaleiras de dragões dos últimos tempos. Inclusive, ela esteve em vários momentos importantes de Navai, de todo o continente. Ela foi extremamente importante em uma reviravolta que teve em Navarri anos antes, assim. Várias pessoas, vários separatistas se rebelaram contra o poder de Bagiat, que era a general Surengale e mais um cara lá, general também, que eu não vou lembrar o nome dele agora. Esses separatistas se rebelaram. Só que o que aconteceu? A general Surengale, ela conseguiu aplacar todos eles. E todos eles foram condenados à morte. Inclusive, os seus filhos ficaram órfãos e agora eles têm uma marca, que é a marca dos filhos dos separatistas. Diferenciando eles dos outros cadetes. Tipo, ah, esse é um filho de separatista. Só que no começo do livro, a gente já percebe que esses planos de ela se tornar escriba, esses planos mudaram. A mãe dela decidiu seis meses antes que ela tinha que ser uma cavaleira de dragão. Do nada. E ela é a mais mirradinha de todos os irmãos dela, inclusive, porque é ela a mais nova. A Myra, Surengale, que é a do meio. E ela também é cavaleira de dragão, inclusive, super fortona, tem poderes, enfim. E o Brennan, que é o filho mais velho, que acabou falecendo também há um tempo atrás em batalha. E elas sentem muita saudade dele. Ele era um cavaleiro também e ele tinha o poder de regeneração. Ele conseguia regenerar as pessoas. Só que ele acabou falecendo e todos eles sentem muita saudade dele. Mas, enfim, todas as coisas dele foram queimadas. Porque quando uma pessoa morre lá nesse universo, eles precisam queimar tudo. Que é como se, tipo, fosse uma cerimônia ali, sabe? Pra pessoa. Enfim. E a gente vê nesse começo a Myra, irmã dela, tentando argumentar com a mãe de que a Violet não conseguiria virar uma cadete. Não conseguiria passar pelo parapeito. Assim, tentando proteger a irmã. Não que ela estivesse, tipo, achando que a irmã não conseguiria. Mas é que ela sempre foi muito baixinha. Não tinha músculo. E isso se deve também por conta de uma representatividade que teve no livro. Quando a Violet tava na barriga da mãe dela. Inclusive, a mãe dela sempre xingava essa doença que a assolou enquanto ela tava grávida. A General Sorongaio pegou uma doença. Que a gente não sabe muito bem. E fez com que a Violet ficasse muito mirradinha. Sem músculos e tudo mais. E fez com que ela nascesse com o cabelo da ponta pra baixo, assim, prateado. E não importava o que ela fizesse. Se ela cortasse, enfim, a ponta do cabelo dela sempre fica aí aprateada. Essa representatividade veio por conta da vida da própria Rebeca Yarros. Embora a autora não tenha falado que a Violet sofre dessa doença. A autora já disse que ela própria sofre da síndrome de EDS. É uma doença crônica que afeta o tecido conjuntivo do corpo. Principalmente a pele. E também as articulações e as paredes dos vasos sanguíneos. E não só a Rebeca Yarros, mas também os filhos dela sofrem com essa doença. E ela comenta que ela nunca tinha visto um personagem de fantasia desse jeito, com essa doença. Por isso que ela resolveu criar a Violet desse jeito. E, obviamente, ela espera que o livro contribua de uma forma positiva pra retratação de deficiências físicas e condições crônicas na cultura popular. Então, faz todo sentido. Bom, por que a Mira tava tão preocupada com toda essa situação? Simplesmente porque muitas das pessoas morriam já no parapeito. Que era essa prova que os cadetes tinham que passar. Porque era um lugar muito estreito. E se você se desconcentrasse um pouquinho, você já caía no abismo. E, na verdade, essa prova justamente acontecia pra que as pessoas morressem mesmo. Era meio que uma seleção natural, sabe? Então, ela tinha essa sensação de que a Violet iria morrer. Mas, obviamente, a mãe delas não arredou o pé. E a Mira saiu da sala delas com a Violet e já foi ajudando a irmã. Ela tirou um monte de coisa da mochila dela. Trocou as botas dela, que as botas dela estavam lisas no solado. E aí, ela precisaria de botas mais aderentes. Porque o parapeito provavelmente estaria chovendo. Então, ela precisava de uma segurança ali pra passar pelo lugar. E disse pra ela simplesmente se manter viva. Faz sentido. E o último conselho da Mira foi que a Violet encontrasse o Dan Atos. Que era o filho de um dos generais ali que trabalhavam com a mãe delas. E eles cresceram juntos. E aí, ele foi faz dois anos, se eu não me engano, pro parapeito. E agora, ele tava no segundo ano ali da escola militar. Então, que a Violet procurasse ele. Porque, provavelmente, ele daria abrigo pra ela. Porque eles se gostavam muito antes. E pra que ela ficasse muito longe do Shaden Rheorson. Quem é Shaden Rheorson? Eu amo que esses livros de fantasia, eles pensam que enganam a gente. Se uma pessoa falou, fique bem longe de Shaden Rheorson. Pra em qual pessoa você acha que ela vai ficar perto, juntinho, assim, colado? Shaden Rheorson, obviamente. O Shaden Rheorson era filho do Fem Rheorson. Que foi o separatista precursor de toda a revolta. E foi ele, justamente, que a mãe delas condenou a morte. Então, assim, o cara devia ter um ódio mortal da Violet, sabe? Era uma coisa que... Era uma rixa de pais que veio pros filhos. Aliás, lá tinha muitos filhos de separatistas. Então, era desesperar que todos eles tivessem uma raiva intrínseca da Violet Surinale por ser filha da mãe dela. Esses filhos dos separatistas, eles eram enviados pro parapeito justamente porque era a única chance deles. Quando eles foram marcados como filhos de separatistas, o governo deu uma única opção pra eles. que era servir a escola militar de Navarre ou morrer. Porque eles eram filhos de separatistas, então, tipo, não tinha muito o que fazer. Na verdade, já era essa escolha ali, né? Ou eles passavam e serviam o Estado, o país, ou eles morriam ali no parapeito mesmo, né? Porque se é a lei da sobrevivência, provavelmente eles iam morrer em algum momento se eles fossem fracos. Então, muitos deles acabavam escolhendo seguir e estudar na escola de militares cadetes e se vincular ao dragão, porque era a melhor chance que eles tinham. A Violet, logo no começo, na fila do parapeito, ela faz amizade com a Rhiannon, que vai ser muito amiga dela durante esse livro. Ela, basicamente, passa uma bota dela pra Rhiannon e faz ela passar pelo parapeito viva, porque ela também tava com uma bota lisa, então elas trocaram e cada uma ficou com um pé aderente e elas conseguiram passar de boa. E logo nesse início, ela conhece quem, né? Shadon Rhearson. Porque a gente descobre que ele é o dirigente de Asa e ele é um terceiranista, ou seja, ele é do último ano da escola militar. Depois disso, ele já vai servir. Então, ele é tipo, é o top dos tops ali na escola militar. Claramente que a Violet achou ele um moreno sarcástico, com um passado sombrio, delicioso, grande, forte, todo aquele jeito que a gente gosta. Toda aquela coisa meio Rising, de sem asas, mas com dragão. Hum, quem gostou? E não preciso nem explicar que a Violet sobrevive ao parapeito, mas logo ela percebe que esse não vai ser o maior perigo da vida dela. O mais difícil vai ser tentar sobreviver a todos os dias de seleção natural que existem dentro da academia militar. Porque se não são os próprios cadetes querendo se matar e mostrar quem é o mais forte, ainda tem a seleção de dragões, que vai acontecer em um determinado momento na ceifa, que eles se preparam, eles têm aulas para conhecer os dragões e tudo mais. Inclusive, eles falam as espécies de dragões, as melhores para se vincular, aquelas que são mais perigosas, aquelas que nunca se vinculam, enfim, coisas raras. E aí tem as aulas de luta. A gente vê toda essa transformação da Violet lutando muito mal. Inclusive, no começo, utilizando apenas a da inteligência para conseguir vencer os oponentes, que inclusive é uma coisa que eu amo nela. E depois ela conseguindo ganhar força e tendo duas vantagens, né? A força e a inteligência também para batalhar. Além disso, a gente aprofunda muito mais nos cavaleiros e a gente descobre toda essa magia que envolve eles. Então, a gente sabe que quando ele se vincula a um dragão, ele ganha poderes básicos que podem fazer coisas assim normais. Tipo, escrever sozinho, abrir uma porta, enfim. Mas, quando você atinge uma determinada energia, o dragão canaliza a energia maior dele para você e desperta um poder cinete em você, que é basicamente a essência mais forte que você tem dentro de si. Cada cavaleiro é de um jeito. Então, por exemplo, se eu me vincular a um dragão, ele vai despertar um poder de gelo em mim? Mais pra frente, se eu morrer e esse dragão se vincular a outra pessoa, provavelmente pode ser outro poder, porque vai despertar a essência da pessoa de acordo com essa energia, entendeu? Então, achei super legal isso também. A gente começa a descobrir também a logística dos dragões, porque quando eles se vinculam, eles conseguem falar por mentes, assim, um com o outro. Se o dragão morre, o cavaleiro acaba morrendo também, porque ele não vai ter a energia necessária para conseguir viver, já que ele está canalizado com o dragão. Agora, se o cavaleiro morre, o dragão não morre. Ele continua vivo. E aí, a gente vai conhecendo todo esse momento dela dentro da academia. Esse é um livro muito forte para a academia e eu sinto que ele é um livro introdutório mesmo nesse universo. A gente vai vendo ela estudando, a gente vai conhecendo o mundo, os dragões, o que está acontecendo, inclusive, com os ataques de grifos, né? Por que a gente está recebendo esses ataques? O que está escondido por debaixo dos panos? E a gente vai descobrindo que tem muita coisa que eles não passam para os cadetes também. E por que não passam? O que está acontecendo, sabe? E é aquela coisa de que tem uma pulga atrás da orelha, de que tem alguma coisa errada, mas a gente não faz ideia do que seja. Em algum momento, isso vai explodir para a gente descobrir, sabe? Eu vi muita gente falando que o livro tem muitos pontos clichês. E eu concordo em alguns sentidos, assim. Eu sei que ele tem uma narrativa muito parecida com os livros de fantasia, tanto que eu acertei o plot do final, inclusive. Mas eu estava até vendo uma pessoa falar esses dias que a gente está sentindo um pouco de falta dos clichês bons. Às vezes, as pessoas querem inovar tanto, querem colocar tanto plot, tanta coisa e tudo mais, que acaba ficando fraco, acaba não tendo uma estrutura. E você lê um clichê bom, gente, bem construído, que está sabendo o que está fazendo? Ah, a minha vez melhor. Para mim, teve alguns clichês que eu achei, tipo, não clichê a ponto de eu falar, nossa, clichê. Mas teve umas coisas que eu falei, hum, já esperava, mas me surpreendeu da mesma forma, porque a maneira como é escrito, a maneira como é contado, tudo como é conduzido ali, é muito bom. É muito gostoso de ler. É uma vibe meio Sarah de Emes, se você for ver. Como eu falo em alguns vídeos aqui meus sobre a Sarah de Emes, ela vem trazendo uma fórmula muito comum nos livros dela, desde o primeiro assim, que todo mundo já sabe o que vai acontecer no final, mas você ainda fica surpreso com as coisas como acontecem, porque ela muda como acontece, sabe? E ela tem uma escrita boa, querendo ou não, então você se envolve com a coisa. Esse livro não segue a mesma vibe da Sarah de Emes, tem umas coisas bem diferentes que eu gosto bastante, que são os diálogos. Eu acho que os diálogos são muito mais modernos e eles trazem um peso maior pra cena. Uma conversa mais sincera entre os dois, sem esconder as coisas, e é uma coisa que eu gosto muito. Mas ainda assim, é bem parecido com o livro da Sarah de Emes. Mentira, não é parecido. Ele tem a mesma vibe, mas parece que ele é mais denso, sabe? Que ele tem uma estrutura melhor e parece que as coisas demoram muito mais pra acontecer. O romance é gostoso, tem hot. É aquela coisa que, tipo, quando acontece um negocinho que muda, você já fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Ai, gente. Ai, eu amo. Eu amo essas coisas intensas. Pra mim, vale muito a pena ler esse livro, sabe? Eu vou deixar em aberto aqui, pra vocês deixarem nos comentários, perguntas que vocês gostariam sobre o livro. Porque assim, quem sabe, nos comentários a gente consegue tentar trazer mais pessoas pro universo de quarta asa. Mas, no geral, é isso que fala o livro sem spoilers. Claro, se você quiser ver meu vídeo com spoilers, ele tá aqui no canal pra vocês, porque daí tem todos os meus surtos, enfim. Eu acho que vale muito a pena você conhecer ainda, mas se você quer algo que vai te envolver, que você tá com saudade daquela coisa de ficar horas lendo o livro, passar horas de madrugada sem conseguir parar de ler, é esse. Esse livro foi feito pra isso, gente. Não tem outra explicação. E se você quiser comprar em e-book também, aproveita, porque eu sei que o Prime Day também tem essas vantagens. Então, assim, o importante mesmo é conhecer essa história. Claro, se você já leu o Quarta Asa, deixa aí nos comentários aquele comentário lindo que você sabe que vai fazer a outra pessoa querer ler o livro, tá? Porque eu quero muito que tenha essa troca aí nos comentários. Pessoas perguntando sobre o livro e a gente respondendo pra gente trazer mais gente de Quarta Asa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Claro, você pode assistir o meu blog de leitura de Quarta Asa que tá aqui em cima ou você pode assistir os meus outros vídeos sobre livros de fantasia que tá aqui do lado. E, claro, não esquece de se inscrever no meu canal aqui, ó. Só clicar na minha bolinha e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.